Moradores de áreas antes consideradas tranquilas, agora sofrem com inúmeros assaltos. Os comerciantes tentam se blindar da onda de violência, porque em Joinville a insegurança é uma realidade. Tem até aviso para tentar espantar os bandidos. Vamos conferir os detalhes aqui nessa reportagem especial. Devido ao grande número de assaltos e latrocínios, não toleramos atitudes suspeitas. Para sua segurança, identifique-se sujeito a levar tiros. O texto, estampado em três placas colocadas por moradores da área rural do bairro Vila Nova, é polêmico, forte e também um grito de socorro. Isso porque a tranquilidade da estrada Assalto 2, característica do local, passou a ser interrompida por crimes de uns meses para cá. No começo de julho, por exemplo, bandidos invadiram a residência de um idoso. Ele foi espancado até a morte dentro da própria casa durante o assalto. Os moradores estão assustados e, por medo e receio, ninguém quis gravar entrevista. Mas disseram que a sensação de insegurança tem se tornado cada vez mais frequente. Às vezes, até a gente chega a ligar para a polícia, mas acaba não vindo. A gente fica de mãos atadas porque não tem, não tem cuidado, entendeu? Pelo menos assim, para dar um medo neles, para eles verem que está sendo cuidado. Na área urbana, a sensação de insegurança também tem feito parte da rotina de moradores e, principalmente, de comerciantes. O dono deste estabelecimento, aqui na Zona Sul, por exemplo, resolveu ficar atrás de grades o dia inteiro para tentar se proteger dos assaltantes. Agora, esse portão só é aberto quando ele reconhece o cliente. O motivo? Quatro assaltos só neste ano. Três em um mesmo mês. Sempre a mesma coisa. Aquela molecada de cara limpa, assim, é a maior cara de pau, né? Eles não têm medo de nada, né? Eles chegam só, apontam a arma. Quando a gente vê, já está aqui dentro com a arma na cabeça da gente. Então, não tem o que fazer, né? A vontade é, quando acontecia isso ali, a vontade era pegar e viajar, assim, para bem longe, né? Mas, a gente tem que trabalhar, porque a gente depende do dinheiro de cada dia para sobreviver, né? Somando todas as ações dos assaltantes neste ano, já são quase 10 mil reais em prejuízos. O comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar de Joinville, responsável pela segurança de quase 20 bairros da cidade, garante que rondas são feitas todos os dias, em toda a área de abrangência do batalhão. O policiamento, ele é irradiado para toda a nossa área, através de 5 bases de policiamento. Quando as viaturas não estão fazendo rondas, é porque elas estão empenhadas no atendimento de ocorrências, que, diga-se de passagem, no caso do nosso batalhão, são em torno de 90 ocorrências por dia. E o número de viaturas é variável. É triste e preocupa mesmo, né? Quando a gente vê ali o comerciante fazendo a própria prisão, entre aspas, dele, para poder se banir e se proteger dos bandidos. Só que, só lembrando, gente, mesmo com as dificuldades, é a Polícia Militar que deve realizar esse trabalho ostensivo. Nós, inclusive, ouvimos também o comando do 8º Batalhão da Polícia Militar aqui de Joinville, responsável pela zona oeste da cidade. E a informação é que o policiamento e as rondas estão sendo realizadas de forma intensa na região. Já quanto às placas colocadas e aquelas mostradas ali no início da reportagem, o promotor Ricardo Paladini esclareceu à nossa equipe que a colocação delas não configura nenhum tipo de crime, que a legítima defesa é assegurada na legislação. Outro motivo é que elas não podem configurar uma ameaça, porque não existe uma pessoa determinada que o texto se refere, né? No entanto, caso algum crime venha a acontecer naquela região, não é a colocação da placa que vai livrar da responsabilidade. O promotor lembra ainda que fazer a justiça com as próprias mãos não deve ser nunca levado em consideração.